Beleza galera, aqui é o Rimaro, pessoal E no vídeo de hoje, galera, a gente vai jogar o mod do Paul Aqui no Friday Night Funk Pra quem não conhece, galera, o Paul é aquele joguinho de celular Muito antigo, mano, que você tem que ir alimentando ele Fazendo ele crescer, cuidando dele Todos os dias, e hoje a gente vai ver Como seriam as músicas do Paul aqui no Friday Night Funk Então, galera, não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like E se embora Eita, velho, não tem nem conversa, galera Só bora Caraca, eu lembro dessa música Acho que era daquela fase de pular, não era? Se não me engano, velho Eu joguei muito Paul já Olha lá É, Paul Muito bom, velho Olha o Paul chorando lá em cima, velho Tadinho Ah, nem eu Essa música Essa música me traz infância, hein Eita Caraca Caraca Boa 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 Que coisa linda Se eu não me engano Se eu não me engano Se eu não me engano O Paul cantava também no aplicativo Se eu não me engano Bora Bora Música linda Parece música de casamento Ó Boa Agora eu faço a partezinha Coisa linda Boa Essa música Parabéns Paul Lindo Bora pro próximo, galera Vamos ver como é que é Cara, essa música não é do Crash? Não tô lembrado, galera Mas parece muito Ó O meu ficou um pouco mais rápido Parece Bora Beleza Beleza É, filho O Paul canta Não sabia que o Paul cantava, não É a primeira vez que eu vejo o Paul cantar É, né Nice, véi Tamo se encarando Eita, segunda voz O Paul Nice, nice Pô, bonitinhas as músicas, hein Por enquanto Eu tô gostando, véi Ele é Ah, tem mais, tem mais Espera Será que a música dele não é tão difícil não, galera Eu pensava que ele ia fazer Um monte de coisa Aí, boa Mas eu achei legal A versão que eles fizeram Das músicas do Paul, véi Ficou muito bom Boa Opa Olha aí, galera Que agora ficou mais punk Aí, véi Boa Mais uma música passada, galera Tamo no baum, mano Eu gosto assim Música boa Música boa, galera Música boa Vamos ver a próxima Que isso O Paul já tá Tá com a olheira Que isso Meu Deus, galera Começou a acelerar Música Meu Deus Calma Agora Concentrar Música Nossa, que rápido Música Cara, muito rápido Música Cara, tá muito rápido Essa seta Ah, não, não Por favor, velho Música Cara, não tô enxergando nada Música Meu Deus Calma Música Galera, tá muito rápido Velho Meu Deus Eu tenho que pressar Muita tensão Beleza Beleza Tá, tá muito bom Tá muito bom Nossa, essa parte Vai ser meio louca Vai, calma aí Pausou a música Meu Deus Meu Deus Galera Olha isso Velho Toma Tá Vocês vão Cuidado Que essa parte É uma parte louca Velho Espera Vai Tá Beleza Uh Caramba Meu Deus Velho Que bizarro Uh Consegui Nice Galera Caraca Mano Esse só foi difícil Estamos de carro Agora Caraca Agora vai ser louco Batalhar de carro Primeira vez que eu faço isso Vambora Caramba Eu lembro dessa música Era desse minigame mesmo Espera Beleza 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 Boa 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 galera Boa galera Ah, mano, que da hora Isso aí é infância, hein, galera Caraca, eu jogava muito esse minigame Boa, né Pera aí Boa Nossa, meu olho tá com lágrimas, galera Boa Pera Calma Meu Deus, galera Meu olho Uh Uh, obrigado, descansar um pouquinho Boa Calma Ah, na moral Tava bom demais, velho Tá, vai Pera Pera Tá Pô, mano, a tela já tá uma maravilha, né Eles ainda tremem ali a setinha Calma, velho Calma Ah, não, calma Boa Para Para com isso, velho Moço, meu amigo, tá bugando muito, galera Calma 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 Meu Deus, galera Meu Deus, galera E aí Uh, no Nossa, velho Passamos Bom, galera Esse foi o mod do Paul Mano, espero que vocês tenham gostado Um mod muito massa, velho Eu esperava bem menos dele Mas foi muito top Bom, espero que vocês tenham gostado, galera Não esquece de deixar o seu like Se inscreva no canal E comentar outros modos Para poder jogar, beleza Então é isso Falou É nóis E tchau Tchau